Fala galera, beleza? Seguinte, o momento que tá prestes a acontecer é o momento mais esperado da semana Onde você pode fazer Packing Open totalmente grátis Isso mesmo, dia de POTW E já vai falando qual foi o POTW que você conseguiu na sua equipe Vem comigo que eu vou descobrir o meu agora Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática Com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago Clique em apenas o link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas Por favor, não entre em mais de um E se você quiser também acompanhar meu catálogo Também vai estar disponível na descrição É só clicar no link para negociar diretamente comigo Tá iniciando aí, Futebol Agora, não quer começar uma conta do zero Ou colocar moedas e não saber se vai conseguir tirar o jogador que você quer Link na descrição, você vai falar com o PV Ele tem sempre contas top Ele compra, vende e é um cara de confiança, tranquilo? Beleza? Plano de jogo Esse é meu time Mano, nem pra se mostrar Você já conhece De qual? Você que tá aqui todos os dias Você sabe qual é o meu time, beleza? Então, vamos receber aqui Tô com 900 moedas ali Pra gastar na próxima quinta-feira Beleza? Que no caso é amanhã Seguinte E temos os jogadores destaques dessa semana Já consegui três Ou os três que eu rodei com moedas Consegui o Vascaíni e Douglas Luiz Consegui o Carrasco E também um carinho aqui de baixo que é LD Seguinte Mano, hoje vamos Em busca de um centravante Cara, eu quero jogar com esse Cubo Mano, eu tenho interesse nele Vamos ver se a gente consegue Ele pra equipe Ó, tá com as habilidades até legais Mano, interessante Velocidade não é muito alta O Japinho no time seria interessante Ali também tem que ser Tem saco Vamos contratar E ver o jogador que a gente vai tirar Totalmente grátis Vai ser uma Um cara top Vai ser um cara que não dá de usar Itália Cinco estrelas Quem é esse cara? MLG ou MLD? Kostik É isso o nome do cara? Ó, um metro e quatro Pernas esquerda Não Ó, um atacante ali mais ou menos Pega ali de ponta Passei a estrela de passe alto Finalização Curva Interessante Velocidade É, é ala, né? Então tem a velocidade boa Mas o passe extra e passe alto dele Não é dos melhores Tá, vou jogar umas duas, três partidas E ver como que esse cara vai se sair Vou usar essa cartinha Mesmo ele não ter uma estatística tão legal A gente não ser muito conhecido Mano, eu vou usar Porque já teve casos Em que eu peguei uma cartinha E não achei tão legal E quando eu fui pra gameplay Mano, o cara simplesmente jogou muito Então a gente vai dar uma oportunidade Pra esse cara hoje Vai que alguém tirou ele aí E começa a usar Então vamos colocar ele aqui, ó Vou usar ali de meia atacante É, pega um over-t legal Ele tem uma adaptação mínima ali Pra jogar de meia atacante Então deixa ali Vamos jogar umas duas, três partidas no online Temos o primeiro adversário PSG Com o escudo ali do Toros É isso Beleza, o time veio pra jogo O time do meu adversário tá aqui Joga com dois meia atacante Formação de equipe Não formação padrão E é isso Temos aqui Temos aqui Humenique Cadê Niro Beleza Mano, vamos ver o que esse cara vai fazer Já no primeiro toque ali Já era pra ser um toque de primeira Não aconteceu o toque de primeira E o cara simplesmente Opa Sérgio Ramos Eu que tô curtindo bastante Jogar com o Sérgio Ramos Nessa semana Tô curtindo mesmo Vai Nossa, só faltou chutar, hein, Messi Uh, essa passou perto Fala se não passou Isso Ó, Danilo Lá Ó, passa de primeira, hein Passa de primeira que é pra funcionar rápido Isso Ó, lá Show O goleiro já fez defesa É isso Conseguiu pegar passes É, filho Deu uma adiantadinha Quase que tava certo Mas depois deu errado de novo Beleza Tá aqui, ó Beleza Peguei Danilo Bebruin Vai lá Isso Hum, vai, vai, vai Isso, ó Pegou Não Não acredito Isso, não, filho Caramba O cara tem uma curva boa, filho Será que vale um Olímpico? Mano Será? Hum Uma curva interessante, mano A gente saiu na frente Beleza O cara tá aparecendo E foi no Messi, cara O Messi fazendo gol de cabeça É outro mundo Tá aí Vamos pra cima Bora É ele que sempre bate escanteio, né Hoje ele cabeceou Isso Casemiro Nossa Travou foi tudo, mano E joguinho legal Que isso, cara Velocidade, hein Tudo é rápido, cara Então Vamos aproveitar essa velocidade Só não trava, jogo Só não trava Só não trava Beleza Tá aqui, ó Me ligue Show Ó Aqui, ó Beleza 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 Loca Isso, só mortou Isso Aqui, ó Vai dizer que a jogada É A jogada foi legal, né, mano Mas O final Não foi bom Beleza Acabou É isso 1 a 0 A gente conseguiu gol com o Messi E passe do garotinho Seguinte Mano, vamos jogar outra partida Essa daqui foi bem lagada Mano Prejudicou muito esse lag Mas é isso Vamos pra cima, né Próximo adversário King Tudo esporte O cara tá dizendo que é rei Vamos lá Beleza O time do meu adversário tá aqui Joga com 3 zagueiros 2 no atacante 2 CA Mano, time interessante, filho Diferente da minha formação Ele joga em contra-ataque Eu jogo em contra-ataque rápido Então Vai ser dois estilos de Jogo Mano É isso Pra cima Isso Já deu o passe Isso Caramba Moleque Perdeu a jogada Entreguei Isso Nossa Eu entreguei muito, cara Entreguei muito Nessa tentativa de sair jogando Isso Esse Bora Isso Garotinho Ele vai puxar o goleiro agora Vai Não puxou o goleiro Tomou É isso 1 a 0 Gol de quem? Rummenigge e Messi Contra-ataque lindo, filho É isso Pra cima Vamos ver aqui Nossa Aqui? Beleza Ainda bem que não foi chute fenomenal Se fosse chute fenomenal Eu já tinha entrado Chute fenomenal Eu roubado que só Beleza Ó Lá Beleza Aqui, ó Top Vai Aqui, ó Isso Aqui, ó Rummenigge Vamos Contra-ataque 2 a 0 Agora o molequinho Deu a assistência Rummenigge 2 Bom, vamos continuar assim, cara Negócio que essa formação É perigosa De um jeito, mano Meu adversário Pediu Pause Vai mudar de formação Vai alterar alguma coisa A gente tem que ficar Vendo isso Olha só O time dele é bacana, mano O negócio do contra-ataque É isso, filho Você tem que ficar ligado Na hora de marcar O contra-ataque Contra um golpe Porque é sempre perigoso Isso Beleza Ah, De Bruyne levou ali no porrão de corpo Controlar aqui essa bola Tá na nossa posse Beleza Um bom passe E poderia colar-se Aqui, ó Hum Vai, vai, vai Não consegui É isso Primeiro tempo, cara A gente conseguiu Dois contra-ataques Lembrando Nossa Nosso estilo de jogo É contra-ataque rápido Calma Beleza Ah, aí trava tudo Aí é um momento que a criança Não sabe o que fazer Beleza Por se acabam de unir-se A retrasmissão Vamos 2-0 Tá aqui, ó Ó lá Lota Messi De cabeça 3 É isso Pra cima, filho Bora Contra-ataque tá mortal Nossa É, filho Mano, a gente não pode dar mole Pra esse cara, não Placar 3-0 aqui no iFoot É mentiroso Bora Show Passou Ah, debrui Vai debrui Tá Isso Aqui, ó Vai lá Aqui Hum Chance boa, cara Chance ótima E aí Mais um golzinho com o Messi Lembrando que agora Ele tem 3 zagueiros, né, filho Quem sabe um golzinho olímpico Quem sabe um golzinho olímpico Beleza Só marcar aqui, ó Isso Ha Ganhei, filho 3-0 O rei Não conseguiu É isso Mano, a gente fez os gols Todos de contra-ataque, filho E é porque o contra-ataque É a formação dele 3 zagueiros E é isso Tinha um moleque cheio de épices E me segurou Mas é isso Vitória A gente chegou 4 vezes 3 gols Mas depois dessa partida Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Cara Curti Curti a cartinha Ah, você tem que jogar com ele Uma semana Um mês Mano Tá Rende, filho Ele tem uma batida colocada Boa Tem uma finalização interessante Tem E uma velocidade Mano Top Top demais Gostei É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui